Aqui o couvera é baratinho, anima a bar tunis, e o stand up engraçadinho Oi pessoal, eu sou o Rubinho, desculpa a demora, é que eu tava tomando banho e acabei perdendo muito tempo no box Mas então, hoje eu quero falar da minha infância, eu tô chateado sabe, inventaram aí um boato dizendo que eu tenho um irmão gêmeo Disseram inclusive que meu irmão nasceu primeiro e eu cheguei em segundo quase 40 segundos atrás dele Ah mas eu não ligo, isso aí é sacanagem, agora falando em criança eu me lembro bem dos meus tempos de escola Eu era muito sapeca, aprontava muito, uma vez eu aprontei tanto que eu fiquei uma semana sem poder assistir aula É, foi um problema de suspensão É, quando eu era moleque eu era terrível, eu comia macarrão todo dia, agora hoje eu não posso ver massa na minha frente É, eu aprontei bastante, mas hoje eu me tornei um cara muito legal, sabia? É, sou legal mesmo, olha eu não sou capaz de passar ninguém pra trás E por ser muito legal é que eu tenho que aguentar umas brincadeiras meio estranhas Tem uns engraçadinhos dizendo que no ano que vem eu devia ser o motorista do Papa Móvel Mas eu tava pensando, sabe que não é uma má ideia? Mas tem que ser esse Papa, porque pelo menos assim eu ia conseguir dirigir na frente do alemão É, o Papa tá bom, mas eu preciso ir porque eu não quero chegar atrasado no treino Tchau Caríssimo irmão, irmã, peço para que cliquem nesse botãozinho Pois assim se inscreverão no canal do Animatunes no Youtube e receberão todas as novidades Se não clicar, você vai becar Se não clicar, você vai becar